Música Tu és santo, poderoso, santo, majestoso, rei dos reis, tu és Jesus Santo, poderoso, santo, majestoso, rei dos reis, tu és Tu és santo, poderoso, santo, majestoso, rei dos reis, tu és Jesus Santo é o nosso Deus, poderoso, cheio de honra, de glória, de poder, de majestade A Rede Evangelizar vive o seu dia tão especial, dedicado às Santas Chagas do Senhor Aliás, em cada minuto aqui, meditamos às Santas Chagas, clamamos às Santas Chagas Invocamos que nas Chagas de Cristo sejamos depositados Mas na terça-feira é especial Em cada minuto da nossa programação E até mesmo agora na noite Queremos mergulhar você No mistério da bênção das Santas Chagas do Mestre Eu, Padre Renatinho, ministro com você o programa com a palavra da noite Que com muita alegria estamos aqui Para juntos Meditarmos Crescermos na fé Porque cremos que em cada minuto da nossa programação A graça de Deus acontece Cremos que mais uma vez tudo isso vai se cumprir E você é convidado a ficar aqui conosco Louvado seja Deus por você que nos acompanha em mais de 1.300 cidades Pelo canal aberto da TV Evangelizar Pelas parabólicas digitais e pelas TVs a cabo Pelo aplicativo TV Evangelizar Oficial Mais de um milhão de downloads Pelas redes sociais Facebook, Youtube, TV Evangelizar Oficial O nosso coração se enche de alegria Porque estamos dentro de todas as redes Que podem transmitir o Evangelho agora para você Aqui, queremos chegar Daqui, queremos chegar até você Por todos os meios possíveis E de cada forma E em cada plataforma da nossa transmissão Cremos que o Espírito Santo está sendo derramado Que a graça de Deus vai acontecer Thaís Inando, louvado seja Deus Por essa noite de benção que estamos vivendo Amém, Padre Boa noite, boa noite Boa noite Primeira vez que ministramos juntos Primeira de muitas, hein? Se Deus quiser Amém Canta de novo para nós, Thaís Jesus poderoso Canta de novo essa verdade para nós Santo, poderoso Santo, majestoso Rei dos reis Tu és Santo, poderoso Santo, majestoso Rei dos reis Tu és Jesus Jesus Jesus, o Rei dos reis das nossas vidas Se estamos no programa com a palavra Você é chamado a já pegar a sua Bíblia Deixar aí bem pertinho de você Vamos meditar juntos o Evangelho segundo São Lucas Capítulo 5 Versículos do primeiro ao sétimo São Lucas, capítulo 5 Versículos do primeiro ao sétimo Já deixa a sua Bíblia aí do lado Porque vamos já já Adentrar a esse momento todo especial Que quer nos inspirar no grande tema desse programa E dessa noite Na palavra Está a promessa de Jesus Para nós Tema bíblico Na palavra de Deus Se encontra Toda a promessa Que Deus tem para nós Muitos de nós passam pela dificuldade De não saberem como escutar a Deus E nessa de não saberem como escutar a Deus Terminam escutando qualquer palavra de qualquer pessoa E se deixando levar por falsos conselhos E falsas opiniões Quando não conseguimos encontrar a voz de Deus para nós Tendemos A escutar outras vozes A voz da nossa própria consciência Com aquilo que a gente acha que é o melhor A voz dos outros Que podem sim ter razão Que podem estar certos Mas que podem estar nos enganando Verdade é meu irmão e minha irmã Que a única palavra A única palavra Que estará 100% De acordo com o que é o melhor para nós Sem nenhum ruído Sem nenhuma imperfeição É a palavra de Deus Por isso Na palavra está A promessa de Jesus Para nós E esta palavra então Tem endereço Tem lugar Onde se escuta E o coração Que deseja escutar esta palavra Precisa ir ao real lugar Onde ela se encontra Porém A igreja é sempre A igreja sempre nos disse Que não podemos ir a Bíblia Sem o Espírito Santo A Bíblia não é um livro De literatura Simplesmente Onde simplesmente Temos um contato com um texto Que lemos Não A igreja nos ensina Que entre nós e o texto Precisa vir A graça Graça De Deus Com o seu Espírito Para que nós Consigamos Atenção Para que nós Consigamos Olhar o texto Sagrado Com os olhos Do Espírito Santo E não com as Nossas opiniões Entende? Para que possamos Olhar a palavra Sob o impulso Do Espírito E com a inspiração Com que ela Foi escrita Queremos clamar O Espírito Santo Agora Você nessa noite Comigo De onde você Me vê e me escuta Clame o Espírito Santo Sem o qual Tudo vai perder O sentido E a direção Senhor Sem o teu Espírito Estaremos perdidos Diante de tantas Outras vozes Diante de tantas Outras inspirações Que querem nos levar Volte-se para Deus Agora Você que tem O horário da noite Como talvez Único tempo Oportuno Para oração Você que talvez Tenha esse horário Como única Oportunidade Para poder Estar inteiramente Em Deus Quem sabe Você teve um dia inteiro Cuidando de tantas Coisas Envolvido com tantas Outras iniciativas Chegou a hora De uma parada Para clamar Para clamar por Deus E se posso Agora Te pedir Olhe nos seus olhos E te digo Clame o Espírito Santo Porque Sem a entrada Do Espírito Santo Sobre você Em você Nossas ações Nossas ações Ao longo do dia De amanhã Não estarão No que Ele Quer E na vontade Do que Ele tem Para nós Eu navegarei No oceano Do Espírito Nós navegaremos Senhor Nos mares Da Tua Graça E no Teu Espírito Voltaremos Os nossos olhos Para a Sua Palavra Cantemos Clame o Espírito Santo Sobre nós Eu navegarei No oceano Do Espírito No oceano Do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus Do meu amor Eu adorarei Canta isso Você conhece No oceano Do Espírito Ao Deus Da minha vida Que me compreendeu O clamor Do nosso coração Que deseja A presença Do Espírito Santo Canta Você conhece Espírito Espírito Que desce Como fogo Que desce Como fogo Vem como Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Nesta noite Enche-me de novo E enche-me de novo Espírito 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 Que desce Como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Estenda suas mãos Se for possível Estenda suas mãos E pronuncia esta oração Tão especial De quem Necessita do Espírito Santo Vem Espírito Santo Vai dizendo isso Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vai proclamando isso Vai dizendo isso Vem Espírito Santo Vem Espírito da Graça Espírito da Assistência Espírito que nos põe de pé Espírito da remissão e do arrependimento dos nossos pecados Espírito, Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem Vem E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Estamos numa série especial Na noite de louvor Sobre o Espírito Santo Clamando o poder do Espírito Santo Sobre nós São segundas-feiras Únicas da Graça de Deus E elas continuam Nas próximas semanas Como temos feito Às 19 horas Você vai conferir Aquele vídeo especial Onde a gente traz o resumo Do que vivemos no dia de ontem Para você preparar O seu coração Porque ainda tem muita graça Do Espírito Santo Na segunda-feira que vem Confere aí Espírito Santo De Deus Tua presença Me consola Maravilhoso É te sentir Não vai embora Não vai embora Espírito Santo Rejubila de graça Rejubila de bênção Rejubila de alegria A vida de cada um Desses nossos irmãos Que está conosco Nesta noite Quando são os pedidos Nós vamos juntos vencer Todo e qualquer Pensamento negativo Porque nós estamos confiantes De que temos um Espírito Santo Disposto a nos ajudar O Espírito Santo Possa agora queimar Toda a enfermidade Libertando também De toda a falsa Enfermidade Todo o vício do álcool Da droga Do jogo Da prostituição Vem Espírito Santo Renova Que pela força Da água do batismo Que recebemos Pela renovação Do nosso crisma Que o Espírito Santo Hoje Toque profundamente Na nossa vida E na nossa história Esta será uma noite De profundas libertações Cadeias são quebradas Porque não há império Que resista Ao amor Do sagrado coração De Jesus Não há força Humana Ou espiritual Que resista A presença Deste Deus amoroso Que nesta noite Pela força Do seu amor Vem curando E devolvendo A esperança A muitos corações Posso voar E subir Sem me cansar E pra frente Sem me faz ligar Vou Vou com asas Como águia O que você não cria Você vai crer Dez vezes mais Por quê? Porque Deus te trouxe Esta noite de louvor Para devolver a você Tudo aquilo Que te foi roubado E o Espírito Santo E o Espírito Santo Será este grande De tantos pensamentos De tantos pensamentos De morte Porque nós estamos Aqui diante Do autor Da vida E é isso que nós vamos pedir Amém Louvado seja o nome De nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Obrigado Jesus Celebre Te adorado Oh rei Dos reis Foi que eu nasci Oh rei Jesus Meu prazer É te louvar Meu prazer É estar Noites poderosas Do clamor Ao Espírito Santo Você no Youtube Confere tudo O que vivemos ontem Youtube TV Evangelizar Oficial Você toma nota Aprende Reza Porque a unção Que aqui produzimos Ao vivo Se torna um vídeo Postado No Youtube E a graça de Deus Continua sobre você E próxima segunda-feira Dezenove horas Continuamos Nessa série De semanas especiais Clamando o poder Do Espírito Santo Sobre nós A campanha de Jesus Das Santas Chagas É aquela reunião Da família Que na obra evangelizar Se une Num propósito De oração E de empenho Material Para o sustento De tudo aquilo Que necessitamos Na obra evangelizar E deixa eu dizer Como necessitamos Os tempos difíceis Que chegaram Na vida De todas as famílias Também chegaram Até nós Na obra Da evangelização E por isso A campanha de Jesus Das Santas Chagas É aquele clamor Íntimo E familiar Do coração Da obra Para o seu coração Onde você Se une a nós Num propósito Espiritual Sim Um propósito Espiritual De estar unido Às Chagas De Cristo E de fazer Uma oferta Uma doação Extra Com o que for Possível Para o sustento Da obra Da evangelização Você é convidado A se unir A nós Nesse propósito Com aquilo Que você puder Repito Aquilo que você puder Se for pouco Ou se for muito Deus irá multiplicar E mais uma vez Sabemos Que estamos em família Para falar isso E sabemos O quanto Que você O quanto Que você Reconhece A maravilha Das obras Dos meios De comunicação Da igreja Sobretudo Nesses tempos Difíceis Que estamos Vivendo Estendemos A nossa mão E pedimos O que você Pode fazer Para contribuir E colaborar Conosco Eu trago Para você O testemunho Da Ana Lúcia Ela traz Para nós Aquele recado O recado De quem fez Esse gesto Concreto Para que te anime Para que você Como ela Se una a nós E saiba Que tudo Que você Coloca Em prol Desta obra Faz de você Também Um verdadeiro Evangelizador Confira Esse testemunho Aí Meu nome é Ana Lúcia Sintra Moro na cidade De Curitiba Paraná Já fiz A minha Contribuição Para a campanha Da Santa Chagas E gostaria De estar Convidando você Para fazer A sua Contribuição Também Muito obrigada Taís e Nando Termina o bloco Cantando Evangelizar É preciso Ao longo Desse intervalo Contribua Conosco Você agora Mesmo Pode colaborar Com a campanha De Jesus Das Santas Chagas Com o que Você puder Um minutinho E a gente Volta Numa noite Especial Com a palavra Evangelizar É preciso Evangelizar É preciso Evangelizar Evangelizar É preciso Evangelizar Evangelizar É preciso Evangelizar Evangelizar Olá Eu sou Valdemar Jorge E quero te Perguntar Qual é o valor De fazer a coisa Certa O que você Considera Na hora De tomar Uma decisão Como agir Quando erramos E quando acertamos Espero você Aqui na TV Evangelizar Para a gente Conversar um pouquinho Mais sobre isso Prepare-se Está chegando No mercado A revolução A Top Term Lança 3Top A revolução Da saúde E da beleza Após pesquisas E testes De comprovação A Top Term Desenvolveu Um produto Revolucionário Para você Que quer ter Um cabelo Volumoso E brilhante Uma pele Sedosa Macia E vistosa E unhas Perfeitas O 3Top Da Top Term A combinação Perfeita De três elementos A biotina O cobre E o zinco Que garantem A saúde E a beleza Dos seus cabelos Pele E unhas Bastam Duas cápsulas Ao dia E rapidamente Você vai perceber A diferença Do volume E do brilho Dos seus cabelos A jovialidade Da sua pele E suas unhas Mais fortes E bonitas Nada mais Será como antes Peça já o seu 3Top A revolução Da saúde E da beleza Sabe quando Nossos cabelos Estão com aquele Aspecto Sem vida Quando isso Acontece É sinal De que eles Estão pedindo Ajuda As agressões Diárias Como a poluição Água quente Do chuveiro E até o uso De secadores E chapinhas Fazem com que Seus cabelos Piorem a cada dia Ficando mais fracos E quebradiços Mas eu tenho Uma notícia Boa pra você Conheça o Cap NX Com mais de 15 Vitaminas Estimula e fortalece O bulbo capilar Nutrindo de dentro Para fora Fazendo o seu cabelo Crescer com volume E muito mais forte Ah, e pode ser usado Por homens e mulheres Ligue agora E peça seu kit Cap MX Cabelo feliz Cap MX Esse aí é um aparelho Perfeito Vamos colocar? Nem aparece Se você busca Qualidade Em óculos E aparelhos auditivos Então Venha pra Telesom Aqui você encontra Aparelhos De alta tecnologia E grande variedade De marcas E óculos Com preço Mais baixo Da cidade É Telesom Meu amigo O teu amor Me sustentará A tua graça Não me faltará Como um selo gravado Em meu coração Tua vontade em mim Se cumprirá O teu amor O teu amor Me sustentará A tua graça Não me faltará Atravessarei Os desertos Subirei As montanhas Se preciso for Pra te seguir Senhor Memória linda Não é Thaís? Os nossos retiros De jovens Com essas canções Nossos encontros Onde a gente entra Para as nossas escolas Os nossos rincões E chora Com esses refrões Na graça de Deus No poder Que Ele tem pra nós Que Deus Já já Nos proporcione E queremos E sabemos Que já já Viveremos de novo Experiências como essas Em todo canto E em toda parte Pega o seu telefone Agora e faça Seu pedido De oração Em todos Os minutos De cada dia Nós dizemos Isso aqui Pra você Porque sabemos Que a urgência De intercessores Na sua vida É grande demais Conhecemos um pouco Da sua trajetória Quando você Divide conosco Seu pedido De oração Você sabia disso? Seu pedido De oração Se torna Se torna Não só Para nós Um veículo De clamor Diante de Deus Mas também De analisarmos Por onde Nossos conteúdos Precisam percorrer Quando você Conta para nós A sua vida E divide conosco A sua circunstância Você está dando Para nós A chave E o caminho De tudo Que iremos Pregar aqui Portanto Nós precisamos Do seu pedido De oração E entendemos Que você Não está sozinho Nessa batalha Nesse problema Nessa dificuldade Que você está vivendo 041 3221 6060 Número já decorado Por tantos de nós Ligou uma vez Liga de novo Ligou ontem Liga hoje Divide conosco A tua luta A tua batalha Queremos ser um exército De intercessores Com você O programa Com a palavra Continua Sua Bíblia Precisa estar aí Na mão Para que daqui a pouco Possamos acompanhar São Lucas Capítulo 5 Versículos do 1º Ao 7º Você vai acompanhar Comigo Cada detalhe Dessa palavra Daqui a pouco E A nossa noite Está só começando Daqui a pouquinho Às 10 da noite Às 22 horas Padre Reginaldo Monzotti Vive conosco O programa Experiência de Deus E eu sei Da grandiosíssima Audiência Desse horário Da noite Uma vez que O número de pessoas Que não podem Participar ao longo Do dia É grande demais Divulgue essa notícia Programa Experiência de Deus Às 10 da manhã Mas também Às 10 da noite Como daqui a pouquinho Nós vamos ter a alegria De entregar O compromisso diário Da oração A caminhada Devocional Que fazemos Com o padre Reginaldo Manzotti Erguendo grandes Campanhas De oração Nas mais variadas Causas E intenções A meditação Da palavra De Deus Que sempre Padre Reginaldo Nos traz Tudo isso E muito mais Você então Continua conosco Porque a nossa noite Está só começando E vem muita Benção Por aí Amém? Quero trazer para você Uma notícia Maravilhosa A Arquidiocese De São Paulo Inaugura O Memorial Coexistência Memorial Coexistência Significa O grande Propósito De realizar Um espaço Inaugurado Para celebrar E para oração Pelos mortos Pela Covid-19 Isso mesmo Na última Quinta-feira Dia 6 de maio Em São Paulo O cardeal Dom Odilo Scherer Inaugurou Esse monumento O memorial Está nos muros Da paróquia São Paulo da Cruz Conhecida como Igreja do Calvário Na zona oeste Da capital paulista O objetivo Da obra É homenagear Aqueles que perderam As suas vidas Em decorrência Do coronavírus Maravilha Então Podermos Ter Marcos Firmados Nas nossas Igrejas Como um lugar De oração Por essas Vítimas Que Nos deixaram Nessa doença Terrível Vale a pena Talvez Em todas Em todas As nossas Igrejas Copiarmos Esse exemplo De construirmos Algum marco Algum símbolo Onde todos De hoje em diante Por todas As gerações Pudessem Rezar Por esses Que nós Tanto amamos E que perdemos Por esta doença Terrível Essa noite Precisa ser Regada Pela palavra E pela graça De Deus E como sempre Fazemos Unimos A palavra Pregada A você Com o testemunho De pessoas Que narram E contam E atestam O que estamos Pregando Então antes De abrirmos A palavra De Deus Escute O testemunho Da Matilde E tome posse Porque Esta graça Também quer visitar O seu coração Matilde Que a paz De Jesus Esteja com você Matilde Bom dia Padre Reginaldo Sua benção Deus abençoe Querida Você fala De onde Manaus Amazonas Prazer Falar com você Minha avó Se chamava Matilde Então uma alegria Matilde Vila Esversute Então minha Saudação a você Você fala de Manaus Como é que você Me acompanha em Manaus Pelos aplicativos Para a rádio Evangelizar Pelo Youtube Tá certo Diga lá Matilde Padre Eu tenho um grande Testemunho Para dizer O milagre Que aconteceu Com meu irmão Conte O nome dele É Luiz Carvalho Neto Ele foi infectado Com o vírus Do Covid E esconderam De mim Eu só soube Na quarta-feira Um dia antes Da primeira Quinta-feira Eucarística Com a intercessão De Nossa Senhora De Lourdes Olha lá Ele estava Entubado Jesus Pegou a infecção Hospitalar E fazendo Imodiális Meu Deus Eu cliquei Para aí Pedi que orassem Por ele A moça disse Que ia passar Sete dias O nome dele Na missa Isso É assim mesmo Foi na próxima Quinta Ele já estava Desentubado A infecção Já estava Controlada Ele não estava Mais fazendo Imodiális Só estava Com a Sonda Visical Na terceira Quinta Ele já estava Andando aos pouquinhos Se alimentando aos pouquinhos Pedi Deus seja louvado Matilde Mas não ficou Por aí Ele foi constatado Que estava Com endocefalia Meu Deus Pois é Pedi Aí continue fazendo Às quinta-feiras Com a intercessão Do padre Pio De nossa De todos Que o senhor fez Estou fazendo Até agora Até agora Santo Expedito Santo Expedito Estou fazendo Aí padre Ele não pôde Ele fez os exames Mas não podia se operar Porque lá no São Paulo Não tinha vaga Estava tudo Estava cheio Aí ele veio para Manaus Para voltar Com dois meses Padre O senhor não sabe O milagre que aconteceu Quando foi dia 16 de abril Ele teve uma consulta Online com o médico E o médico disse Que ele não precisava operar Que a água tinha secado Oh Deus E foi recente agora Dia 16 Deixa eu ver Foi 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 sexta-feira passada Foi padre Olha eu fiquei tão feliz Tão feliz Amém Aí ele disse assim Foi as orações Que vocês fizeram para mim Com certeza filha Com certeza Ele disse Ele disse que ele estava entubado Ele disse que ele estava entubado lá A mamãe estava do lado dele Que já faz 12 anos Que a mamãe faleceu Ele via a mamãe do lado dele Entendi Ele via Ela não falava com ele Como se fosse o velório dela Entendi Ai padre O importante Tanta graça com esse seu programa Eu tenho um outro milagre para contar Mas acho que hoje não vai dar Dá sim Conte lá minha filha Conte Matilde Olha foi de Nossa Senhora Da medalha milagrosa Minha filha Fez dois Dois abortos espontâneos Daí não conseguia mais engravidar Sim Aí a médica disse Que o útero dela estava colado E as trompas tinham que baixar Só que ela não fazia isso Passou para outro médico Eu falei Quando o senhor disse assim Eu vou fazer a novena De Nossa Senhora Para aquelas mulheres Que querem engravidar E não conseguem Aí eu comprei a medalhinha De Nossa Senhora Dei para ela Bandei benzer Dei para ela Ela vinha almoçar comigo Eu passava água na barriga dela E nas orações Padre eu ficava de joelho E dizia Minha Nossa Senhora Não é meu ventre É o ventre da minha filha Amém Aí o médico disse Que era para ela passar um tempo E voltar Quando ela voltou Padre ela estava gestante Nossa Senhora Descolou O outro O dado é baixo Vai estar aí um menino lindo Só precisa ver Amém Então diga Obrigado Jesus Obrigada Jesus Por tantas graças e bênçãos Amém Eu sei Eu sei do seu desejo De um dia poder viver Essa mesma experiência De trazer o seu testemunho Para o Padre Reginaldo Manzotti Lá no meu Instagram O dia inteiro As pessoas escrevem Eu quero dar o meu testemunho Eu quero dar o meu testemunho Meu irmão e minha irmã Não desista Entregue para nós Entregue para nós O seu testemunho Conte para nós A sua história de bênção O número do nosso telefone Está aí 041-3221-6060 Você pode escrever para nós Você pode telefonar Traga a sua história O relato da sua bênção Conte para nós Aquilo que foi significativo Da graça de Deus Sobre você E que tem a ver Com algo que aconteceu Na obra evangelizar Em algo Em alguma coisa Que nós fomos instrumentos Para que essa graça Acontecesse na sua vida Então não desista Você tem aí o telefone Para agora Poder ligar E confiar a nós O seu testemunho E tudo isso Nós tomamos nota Reunimos E temos cada testemunho Como uma grande coroa De mérito Onde vemos o valor E a grandeza De tudo Que com muito sacrifício Estamos realizando aqui Então quero convocar você Que tem um testemunho Para dar Ligue para nós Agora mesmo Confie a nós Aquilo que você viveu E isso encherá O nosso coração De alegria A live solidária Do padre Reginaldo Manzotti Você sabe Aconteceu Arrecadamos Toneladas E toneladas De alimentos E estamos agora Na tarefa De cumprirmos A entrega Desses alimentos Em cada local Que mais necessita Como prestação De contas A você E também Para glorificarmos A Deus Pelo dom Da caridade Que você Exerceu E que nós Entregamos Na mão De quem precisa Desta caridade Que você Doou Você vai ver Agora o VT Diretamente Na cidade De Caicó No Rio Grande Do Norte Lá em Caicó Chegaram Chegou Parte Das doações Confere aí E agradeça A Deus Por aquilo Que você fez E nós Agradeceremos Também 20 toneladas De alimentos Que fazem parte Das 256 toneladas Arrecadadas Na live solidária Compromisso de amor Do padre Reginaldo Manzotti Chegaram a Cáritas Diocesana De Caicó No Rio Grande Do Norte A caridade Como fruto De justiça É um dos carismas Da obra Evangelizar é preciso E neste tempo De pandemia O que não falta Por aqui É humanidade Essas cestas São distribuídas Aqui na nossa Diocese No estado Do Rio Grande Do Norte Nós vamos Compartilhar Essas cestas Com a Arquidiocese De Natal Com a Diocese De Mossoró E com famílias Acompanhadas Pela Pastoral Da Criança Pela Sociedade De São Vicente De Paula Os Vicentinos E outros grupos E pastorais De nossa Diocese Então somos gratos Ao padre Reginaldo Somos gratos A TV Evangelizar Sobretudo Aqueles e aquelas Que fizeram Suas doações Durante a live A paróquia De Nossa Senhora Doó Na cidade De Serra Negra Do Norte Que fica a quase 50 quilômetros De Caicó Também recebeu A doação Para ajudar A comunidade O meu muito obrigado Que Deus abençoe A todos os que doaram E que conceda Saúde Paz E muita alegria Muito obrigado A todos A Pastoral da Criança De Caicó Recebeu 700 cestas básicas Para atender As famílias assistidas Venho falar Aqui da alegria Que fomos contemplada Com 700 cestas básicas Para nossas famílias Das mais variadas Paróquias Que a nossa Diocese Atende Dom Antônio Carlos Bispo Diocesano De Caicó Falou da importância Da partilha Nesse momento Tão difícil Que todos Estão enfrentando Com a pandemia Tempos Duros Como esse Tempo de pandemia São tempos Também propícios Para gerar Em nós A solidariedade A solidariedade Nos faz Sentir a dor Do irmão E perceber Que eu posso Fazer alguma coisa Para Aliviar A dor do irmão Quando eu partilho O pão Com o irmão Eu reconheço Que o outro É meu irmão Porque Deus É nosso Pai Somos filho No filho Irmãos No Senhor Por isso Somos gratos Eu agradeço Em nome dessas famílias Que serão beneficiadas E queremos rezar Por vocês Para que vocês Continuem Evangelizando Fazendo o bem Sendo solidários Com os irmãos Que tudo isso Seja para a maior Glória de Deus Para que Cada vez mais O amor de Deus Possa se espalhar Por toda a terra Gratidão A vocês Da associação Evangelizar É preciso Muito obrigado Padre Reginaldo Manzotti Que desça Sobre vocês Por intercessão De Santana Padroeira De nossa diocese A benção Do Deus De infinita misericórdia Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Que vocês Fiquem em paz E que a alegria Do ressuscitado Possa ser A força De todos nós Amém Prepare o seu coração Marque na sua agenda Dia 8 de junho Já vai se preparando Aí Às 18 horas A Rede Evangelizar Transmite para você Uma live especial Com nosso querido Padre Zezinho Isso mesmo Padre Zezinho Na Rede Evangelizar Dia 8 de junho Às 18 horas Assiste esse VT Já para ir Aquecendo o coração Porque cada canção E cada inspiração Do Padre Zezinho No dia 8 Nós vamos viver aqui De lá do interior Na pequena Machado Em Minas Gerais Começou a história De um profético Cidadão do infinito Que trilha O caminho do reino O Padre Zezinho Ainda quando criança Tomou a sábia decisão De seguir a sua vocação Foram muitos os convidados A seguir essa rota Mas quase ninguém Tinha tempo De ouvir essa voz Que soou em seu coração Um coração sonhador Inquieto E sempre a bater Aquele minutinho De intervalo E a gente já volta Meditando a palavra De Deus Crescendo naquilo Que na letra Do que Deus nos disse Se tornará para nós Palavra de salvação O ministério canta E é rapidinho Pegue a sua Bíblia E voltaremos a meditar Com você A tua graça Não me faltará Como um selo gravado Em meu coração Tua vontade em mim Se cumprirá A tua graça me bastará A tua graça Só me bastará A tua graça Para ninguém Que o equilíbrio Entre corpo e mente É a chave Para emagrecer De forma saudável E é por isso Que o Actinutri É o emagrecedor Mais premiado Do Brasil A fórmula do Actinutri Possui as melhores Vantagens do mercado Vai melhorar O funcionamento Do seu intestino E vai te ajudar A emagrecer Nas pequenas atividades Do dia a dia Chega de se alimentar De forma errada Colocando sua saúde E a saúde Da sua família Em risco E o Actinutri Vai te ajudar A tomar esta decisão Ligue agora Para o telefone Que está na sua tela Nossas especialistas Em emagrecimento Estão lhe aguardando E vão te oferecer Um super desconto Para você Telespectador Da TV Evangelizar É para não pensar Duas vezes A parcela Fica em 10 vezes Sem juros E o frete É grátis Para todo o Brasil Esse é o Actinutri Reconhecido Pelos órgãos reguladores Como o melhor Emagrecedor do Brasil Flora Vida Atenção A Top Term Traz para você O melhor ômega 3 O legítimo O original E mais puro ômega 3 Do mundo Quer ter muita saúde Disposição E se livrar de dores E melhorar sua qualidade de vida Cuide do seu bem estar Com mais puro ômega 3 Trazido diretamente Da terra dos vikings Da Noruega O Norwegian Top Term Ultra refinado Livre de metais pesados Ele melhora a saúde Do cérebro e do coração É um anti-inflamatório natural Poderosíssimo Que vai te proteger Contra as dores Da artrite Artrose E reumatismo Garanta já Os benefícios Do ômega 3 Norwegian Da Top Term Ligue agora E aproveite Cuide-se com o consumo Diário de ômega 3 Norwegian Ele melhora a saúde Do cérebro E do coração Ligue agora Para o número Que está na sua tela Ou acesse o QR Code E aproveite Nossa promoção especial Use seu cartão de crédito E parcela em até 12 vezes Sem juros Ganhe 50% de desconto Frete grátis E um presente surpresa Da Top Term Ligue agora E aproveite A infância É a camada fértil da vida É a camada fértil da vida Basta uma gota do teu sangue E eu serei curado Basta uma gota do teu sangue E eu serei libertado Das tuas santas chagas Vem a vitória As santas chagas de Cristo Nós nos depositamos Hoje é terça-feira Dia de entrega Do nosso coração Todo ele dentro Das chagas do Senhor Palavra de Deus Aberta agora Para proclamarmos E pedirmos Que o efeito Desta palavra Se cumpra Em nossa vida São Lucas Capítulo 5 Versículos Do primeiro Ao sétimo Nos diz assim Estando Jesus Um dia À margem Do lago De Genezaré O povo Se comprimia Ao redor dele Para ouvir A palavra De Deus Vendo duas Barcas Estacionadas À beira Do lago Pois os pecadores Haviam descido Delas Para consertarem As redes Subiu A uma das barcas Que era De Simão E pediu Que a afastassem Um pouco Da terra E sentado Ensinava Da barca Ao povo Quando acabou De falar Disse a Simão Faze-te ao largo E lançai As vossas redes Para a pesca Simão Respondeu-lhe Mestre Trabalhamos A noite inteira E nada A apanhamos Mas Em atenção A tua palavra Lançarei A rede Feito isto Apanharam peixes De tanta quantidade Que a rede Se lhes rompia Acenaram Aos companheiros Que estavam Na outra barca Para que Viessem ajudar Eles vieram E encheram Ambas as barcas De modo Que quase Iam Ao fundo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Tema da nossa Noite de hoje Na palavra Está a promessa De Jesus Para nós E aí nós nos deparamos Com esse texto Onde vemos A força E o poder Da palavra De Deus O texto Mostra para nós A notícia De que aqueles homens Pescaram a noite inteira E nada Apanharam Eu não sei se você conhece Alguém que tem a profissão De pescador Mas eles entendem muito bem Do território Entendem muito bem Do lugar Do horário E da situação Que está acontecendo ali Entendem Cada circunstância Do que eles estão vivendo Até conseguirem Ou não Apanhar o peixe E portanto Se um pescador Disser Que nesse lugar aqui Não tem peixe Pode ter certeza Que não vai ter Me parece Que cada peixe Tem até um horário Que ele é mais Propício Para ser pescado Eles Marcam Bem o território Frutuoso Para a pesca Jesus olha Para esses homens Sabidos De que naquele lugar Não havia peixe E ele diz Peguem as redes E vão para o mar E vão para o mar Pedro tomou A palavra E disse Veja bem Mestre Trabalhamos a noite inteira E nada Apanhamos Mas em atenção A tua palavra Nós vamos lançar As redes É como se Pedro Desse para Deus A experiência humana Que ele tem Da vida E dissesse Para mim Isso é uma furada Para mim Isso está errado Para mim Isso não faz O menor sentido Porque eu entendo Não é de hoje Que não tem peixe Nenhum ali Porém Diante da tua palavra Senhor Eu mudarei Os meus projetos Diante da tua palavra Eu mudarei As minhas convicções Diante da tua palavra Senhor Eu refaço Aquilo que eu acho Que é o melhor Vamos lá Vamos pegar as redes E voltar para a pesca E aí Você já sabe O que aconteceu Redes que quase Se rompiam De tantos peixes O que o Senhor Quer nos ensinar Nesse episódio Quer nos ensinar Exatamente O tema de hoje Na palavra Está a promessa De Jesus Para nós Eu quero falar Com você Que é muito Sabido da vida E que se sente Muito seguro Pelas suas próprias Opiniões Aquilo que você Vê e que você Acha que é certo E que é errado Define Todas as suas Escolhas Acredite Há uma Grande E enorme Chance De você Está errado E saiba Que a palavra De Deus Não terá O compromisso De te agradar A palavra De Deus Vindo sobre você Irá quebrar O seu orgulho E a sua prepotência De achar Que a sua experiência É maior Do que a dele No tema Desse programa Com a palavra De hoje Eu meditei Muito No quanto Que Sempre Sempre Quando estamos Aconselhando Alguém Quantas Vezes Eu percebi Afeição De decepção Da pessoa Por quem Eu aconselhava Porque a palavra Que eu estava Transmitindo Não era A que ela Queria ouvir Ela esperava De mim Um caminho Ela esperava De mim Uma autorização Ela esperava De mim Uma permissão Um sim Para algumas Coisas E de repente Eu transmito A palavra De Deus E você percebe Afeição De desalento De decepção Da pessoa Ah meus irmãos Não pode ser assim De jeito nenhum Não pode ser assim Eu quero falar Com você Que se entristece Por saber Que Deus Te pede Uma coisa E você Quer outra Saiba O Senhor Não está Torcendo Para decepcionar Você Não entrou Na tua vida Para estragar Os teus Prazeres E para mudar O teu projeto De felicidade Saiba Que Ele Te ama E porque Te ama Pronunciará Sobre você Uma palavra Necessária E frutuosa Para a sua vida Ainda que você Não entenda Eu quero pedir Eu quero pedir De você Então O ato De fé Idêntico Ao de Pedro Ato Idêntico Ao de Pedro Eu Com as minhas Seguranças Eu Com o meu Pensamento Com aquilo Que eu acho Que é o melhor Penso assim Mas eu Me submeto Ao querer De Deus No final Dessa história Você verá Que Deus Tinha razão Ei Atenção No final Dessa história Você verá Que o Senhor Tinha razão Não lutemos Contra a vontade Daquele que Só nos ama E só quer O melhor Para nós Repito Na palavra Está A promessa De Jesus Para nós Eu estendo As minhas mãos Sobre você Pedindo que agora A palavra de Deus Se derrame Na sua vida Sim Estendo as minhas mãos Suplicando Que venha O Senhor Agora Te pedir Como pediu Para Pedro A atitude Nova E surpreendente Que você Talvez nem Imaginava Senhor Dai-nos A tua palavra E em atenção A tua palavra Faremos o que O Senhor Mandar Eu quero agora Suplicar a bênção Então Para que seus Ouvidos Se abram Para escutar A voz De Deus Senhor Por esta bênção Venha Dilatar Os nossos Ouvidos Senhor Por esta bênção Venha nos dar Humildade E submissão A tua voz Por esta bênção Senhor Traga a nós O novo caminho Ainda que Discordemos Traga a nós O novo caminho Para as nossas vidas Por intercessão Da Virgem Maria Mãe de Deus Que disse o seu sim Para algo que também Não esperava Mas aceitou E se submeteu A voz de Deus Abençoe-vos Hoje e sempre O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu quero dizer De uma maneira Assim Bem íntima Olho a olho Com você Deixe de ser Cabeça dura Meu irmão Deixe de ser Cabeça dura Minha irmã Você vai lutar Contra a vontade De Deus Vai fazer Uma queda De braço Contra o querer De Deus Para a sua vida A vontade Do Senhor Não é uma Mera opinião Abra seu coração Eu sei Que não é fácil Ih como sei Sei que o Senhor Nos surpreende Às vezes Dá até uma raiva Dentro de nós Não relute Seja humilde Repito No final Nós veremos Que o nosso Deus Tinha razão Nós continuamos Com a noite de ouro Da Rede Evangelizar Na sequência Padre Reginaldo Manzotti Ministra conosco A maravilha Do programa Experiência de Deus Na madrugada Programa Eu tenho fé Que vou ter alegria De continuar Ministrando com você Até a uma hora Da manhã Fica conosco Vai escutando Todas as palavras E quem sabe De agora Até a madrugada Deus irá ainda Te surpreender Com muita coisa Que Ele quer Nós nos despedimos Por aqui Fique com o Padre Reginaldo E por favor Não seja Cabeça dura Escute a voz De Deus Para a sua vida Vamos cantar E assim viveremos No Senhor Maior amor Tua cruz Jesus Maior amor Nossa salvação Maior amor Tua cruz Jesus Maior amor Nossa salvação Tua cruz Jesus